Bom dia pessoal, 5 horas da manhã, eu cheguei, já molhei as plantas, agora vocês podem me xingar porque eu estou fazendo fumaça. Para que serve essa fumaça aí? Gente, frio, muito frio, as bananeiras queimam tudo. A única proteção que tem contra a geada e contra o frio é fazer fumaça. Eu estou aqui desde as 5 horas da manhã fazendo fumaça, para poder as plantas não sofrerem no frio. Essa é uma dica aí para vocês que querem proteger o seu bananal, as suas bananeiras, às vezes não tem bananal, mas tem umas bananeirinhas em casa e com o frio vocês acabam perdendo. Então ela está aqui, essa aqui é a solução, fumaça, 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 é a única solução. Eu já plantei em mandioca, já está nascendo tudo, esse pedaço aqui da braqueada que eu estou arrancando agora para poder fazer meu plantio, aqui estão minhas abóboras, minhas bananas, ali tem mais as bananeiras, tem umas bananeiras com cacho ali já e eu fiquei com dó de perder elas por causa do frio, então eu vim cedinho aqui para fazer um pouco de fumaça. Essa dica é de um amigo meu que cultivava bananeira, ele falou para mim, Silvio, se você não quiser perder as bananas, o ano passado eu perdi, perdi 8 cachos no ano passado por causa do frio, então eu vim cedinho aqui enfrentando o frio, vim de moto, um monte de blusa, duas calças, botona, sete léguas até na canela, tudo isso para proteger as minhas plantinhas. E os mamões, está servindo para alimento, as maritaquinhas, os periquitinhos estão vindo comer os mamões, é muito mamão que eu plantei, eu plantei para isso mesmo, eu como, divido com os amigos, divido com os amigos e com os pássaros, a família, divide um pouco com a família também, aí, as machichinhas, dando as machichinhas, aí a minha trepadeira ali, como está ficando bonita assim na árvore, está servindo de alimento para os beija-flor, aqui é a outra trepadeira, serve de alimento para as abelhas, eu não sei porque as abelhas sumiram, acho que é por causa do frio, elas não vieram mais, já faz um tempinho que eu não vejo elas, então gente, vocês me desculpem aí, pessoal que critica aí por fogo, certas horas é necessário, a terra aqui, o pessoal falou aqui, porque que eu não deixo o mato aqui para fazer a cobertura de solo, eu deixo, eu deixo, mas bem pouco, está vendo, o que eu puder limpar eu limpo, porque, na verdade, só serve só para juntar escorpião, nada, 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 uns 300 escorpião ou mais, né, eu acho que beirão uns 500 escorpião, como eu matei o ano passado, porque tinha deixado o capim como compostagem, que eu roçava, né, ao invés de carpio eu estava roçando, mas não tem jeito não, gente, aqui tem que limpar mesmo, a gente deixa os murundunzinhos assim, ó, para apodrecer a terra, e essa terra aí, depois a gente vira ela aqui no chão, para servir de adubo para a plantação de milho, plantação de quiabo, alguma coisa que eu tenho vontade de fazer futuramente, e até para as próprias mandioca também, né, ele tem um cacho de banana bonito ali, aí, tá aí, eu acho que é um vídeo simples só para mostrar para vocês, olha lá onde eu fiz outra fumaça ali, ali no fundo eu tinha feito outra, mas como o vento está vindo para lá eu apaguei, aí eu fiz uma ali para proteger minhas bananeiras lá do fundo, as bananeiras lá no fundo também que já está com o cacho, e agora eu estou fazendo aqui na frente para proteger essas bananeiras da frente, porque olha lá, elas já começaram a queimar as folhas, as pontas das folhas já estão queimadas, tá vendo, ó, para ficar do frio, então a gente tem que proteger do jeito que dá, aqui minha casinha da árvore, o galo do vento, um bocado de espécie de frutas aqui, e eu vou protegendo do jeito que eu posso aí, minhas bananeiras do fundo, ó, tem cacho ali também, então a única solução é essa mesmo, gente, não tem essa de criticar por que põe fogo não, que o fogo a gente coloca assim, quando necessário, a gente não queima assim à toa, só porque quer fazer não, é porque é necessário mesmo, e as cinzas, ó, aqui onde eu tinha posto fogo da outra vez, ó, ela serve como adubo, ó, já coloquei os dois montes que eu tinha ali, eu já pus nas plantas, e olha aqui, ó, olha que coisa maravilhosa, ó, pura cinza, é puro adubo para as plantas, aí depois eu vou esparramando nas plantas, entendeu gente, para que serve o fogo, é isso aí, agora deixa eu chegar o pau no trabalho mais um pouquinho, para ver se compensa o dia, porque a gente está fechando, parando de trabalhar para vir cuidar das plantas, a gente tem que fazer as coisas certinha para, para as plantas poderem sobreviver, né, beleza, valeu, obrigado a todos aí, um abraço e até o próximo vídeo, compartilha com os amigos aí pessoal, não esqueça de se inscrever, dá um joinha no vídeo, comentar aí alguma coisa que vocês querem assistir e comentar também sobre alguma coisa que vocês têm dúvida, beleza, valeu, até o próximo.